E aí pessoas, vou trazer aqui hoje um vídeo mostrando a conta, essa conta vai ser sorteada para um de vocês, assim que o canal atingir 50 inscritos, na hora que o canal atingir 50 inscritos eu vou fazer outro vídeo, e nesse vídeo vai funcionar assim, você vai comentar um número de 1 a 50, sem repetir o dos outros, aí eu vou fazer um sorteio para sortear um número aleatório de 1 a 50, aí então, se o número sorteado for seu número, você ganha a conta, se não tiver ninguém com o número, eu sorteio de novo até aparecer, e se alguém tiver com o número repetido, vai ser considerado o que comentou primeiro, para não ter discussão nenhuma, aí o que é que essa conta tem? Ela vai ter, item simples, ela tem Elemental Dracomancer, Necromancer, Rogue Lycan de classe, Colote 0, Brutal de platô, esse aqui de festeira, Vampire Emissary, e por enquanto eu vou pegando mais coisas nela para ela ficar melhor ainda, e ela também tem um Juggernaut completo, como você está vendo, você vai poder pegar qualquer item da Juggernaut do Nugati. Então, bom, eu vou deixar aqui, ou melhor, eu vou deixar aqui do lado esquerdo o link de uma página no Face, que é a rede de dicas do AQ World, é uma página muito boa galera, na hora que sai um anúncio, na Twitter, ou em algum lugar no Face que a Artex posta, os caras postam lá, tem um trabalho excelente, para você que quer ficar por dentro de todas as novidades que rolar no AQ World, dá uma curtida lá, dá uma olhada, e você vai gostar, eu garanto. Deixa eu falar uma amiga. Caraca! É, a forma é tensa, e ainda com 5K? Tá bom, vou deixar, vou em uns PVPs aqui, para vocês darem uma olhada na conta. Até mais pessoal, não se esqueça de se inscrever, dá um like nesse vídeo, para ajudar a comunidade, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri